Olá, hoje o Conexões debate sexismo e racismo na mídia brasileira. Vamos falar da forma como os negros são tratados pelos meios de comunicação, principalmente as mulheres. Bom, e para falar sobre o assunto, contamos com a presença da pesquisadora Luciene Dias. Olá, Luciene, muito obrigada pela presença. Obrigada. E também contamos com a presença da mestranda em História, Márcia Daniel Carvalho, que também é militante do movimento negro. Muito obrigada, Márcia. Obrigada. Bom, para começar, a gente afirma que vai tratar sobre racismo na mídia. O racismo hoje é um crime, mas mesmo assim ele continua presente na mídia brasileira, nos veículos de comunicação. E de que forma que esse racismo, por ser crime, se concretiza, às vezes de forma até camuflada, nos meios de comunicação? Professora, gostaria que a senhora começasse também como coordenadora do curso de jornalismo. De novo, muito obrigada pela oportunidade de discutir esse tema que é tão caro para toda a população brasileira, seja essa população branca ou não. O racismo legalizado não invisibiliza ou não inviabiliza a atuação do próprio racismo. O fato da legalização chegar tardiamente, a criminalização do racismo chega tardiamente na história nacional, não significa que essa legalização dê conta da complexidade do próprio racismo. E a estrutura midiática nacional, como resultado e reflexo das relações sociais nacionais, carrega em toda a sua constituição manifestações cotidianas de racismo. Então, a mídia não está isenta do racismo, a universidade não está isenta do racismo, porque o racismo se dá no campo das relações sociais. Onde há relações sociais, há racializações e, a partir dessas racializações, há inferiorização de determinados grupos sociais. Como que essa inferiorização é sentida, Márcia? Dentro dos meios de comunicação, seja televisão, rádio, cinema ou até mesmo nos meios impressos, como é que essa forma como o racismo se manifesta no Brasil é sentida? Bom, para começar, a própria invisibilidade. Você cresce percebendo uma ausência da representação de pessoas negras num espaço midiático que costuma elaborar ideais de seres humanos, ideais de sociedade. E outro ponto é a forma com que são representados. Há muito tempo, nós ligamos nossas TVs e nos deparamos com nossas imagens ocupando espaços subalternos. As meninas negras crescem sem a referência de ver uma juíza negra, de ver uma professora negra, de ver uma médica negra. E quando a gente se depara com a mídia, isso é muito forte, uma forma de violência simbólica, quando nós nos deparamos com nossas imagens ali representadas como empregadas domésticas, como concubinas, como prostitutas, como totalmente estereotipadas, como totalmente estereotipadas pela mídia que é racista e sexista, que coloca a mulher negra abaixo como um objeto de consumo, abaixo de baixo valor, vamos dizer assim. Pior, na verdade, do que essa invisibilização, é uma visibilização que coloca determinados grupos sociais e étnicos em condição de inferioridade. Porque a estrutura midiática, ela constrói imaginários, ela contribui para a formação do imaginário nacional. Então, o problema não é atuar, uma mulher negra atuar em uma novela como empregada doméstica. O problema é o total silenciamento dessa atriz e desse sujeito social, pensando no caso da empregada doméstica, por exemplo, que é uma atriz totalmente periférica. No caso da novela, ela entra para servir cafezinho e não para contribuir com toda a trama. Agora, esse é um problema que é um pensamento mais prospectivo de educação. Eu trabalho, por exemplo, com formação de jornalistas. E quando a gente elabora o nosso discurso e diz que a mídia é racista, eu acho que a gente tem que se perguntar quem é a mídia. Quem são os estudantes que estão sendo preparados para construir esse universo de representação? Nós temos na UFG, por exemplo, na graduação, estudantes negras e negros se formando para fazer uma comunicação diferenciada? Hoje, sim. Desde 2009, a UFG conta com o programa UFG Inclui, que trouxe essas pessoas para o seu universo, né? Mas, enquanto instituição, ainda vive um momento de aprendizagem no sentido de educar-se para receber o diferente. Então, nós não temos professoras negras, né? Eu sou professora do curso de jornalismo, o curso de jornalismo tem 48 anos e eu sou a única professora negra do curso de jornalismo. Entrando estudantes negras e negros, como essas pessoas vão se referenciar? Qual que é a base para que essas pessoas caminhem, se percebam e percebam possibilidades de atuação enquanto profissionais capacitadas e habilitadas? Então, a representação é fundamental em todas as esferas. E aí, Márcia, você está completamente correta. Enquanto eu não tiver professoras negras, advogadas negras, psicólogas negras, apresentadoras negras, Enquanto eu insisti em trazer esse tema para duas datas emblemáticas dentro do ano, como o 20 de novembro e o 13 de maio, essa população toda estará, sim, subrepresentada. E a mídia continuará, sim, sendo racista. Contudo, nós temos que perguntar quem é a mídia. Quem elabora? Quem elabora está, de fato, disposta a ouvir ou usa um argumento técnico e tecnológico para formatar determinados programas, como as novelas, os telejornais, os seriados? Enquanto a gente não se colocar na condição de interlocutora, de fato, para elaborar essa produção midiática junto, eu acho que a mudança não vem. Então, a senhora acha que, como mesmo a senhora disse na primeira resposta aqui, o racismo, ele está na sociedade, então, por isso ele também é representado na mídia, que como a sociedade, pelo menos a universidade, ela vem alterando um pouco a sua cara com a entrada de cotistas nos últimos anos, essas pessoas podem acessar... Estudantes negros, sim. Eles podem acessar também a comunicação de uma forma mais facilitada. A senhora acha também que falta espaço na comunicação para essas representações, para estudantes, para profissionais negros? Eu não vejo como dois universos separados, porque se você percebe que tem aqui o espaço da comunicação e, do outro lado, estudantes negros e negros, você vai possibilitar o acesso. Porque, como a comunicação é hegemônica, e o hegemônico no Brasil é o branco, o homem, o jovem, o rico, você trabalha essa relação de forma maniqueísta. Então, é como se houvesse um espaço da comunicação e elaboração midiática e outro espaço que possibilita ou não a entrada de pessoas negras. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como um processo contínuo de relações sociais estabelecidas, que acontece em todas as esferas de produção midiática. Ter alguém na produção de um programa, uma pessoa negra, na produção de um programa, por exemplo, compondo uma equipe, pode contribuir para aguçar o olhar e a sensibilidade no momento da elaboração de determinado produto. Ter uma apresentadora negra num programa de TV pode contribuir para a educação das nossas crianças. Elas vão olhar, vão se reconhecer e vão dizer, é possível. Mas enquanto essa diversidade não estiver representada, a diferença não será respeitada. Porque o que eu não vejo não me afeta, não me toca. Eu preciso ver para eu poder acreditar que é possível. Enquanto os jornais, os telejornais insistirem em representar a pessoa negra como bandido, como miséria, como sinônimo de descrédito, o descrédito continua. Então, é uma questão de construir, afirmativamente, espaços de representação de poder. Eu concordo com a professora, que é um ponto muito relevante nós pensarmos na população negra, no sujeito negro, negra, como sujeitos da produção de saber, né? Quando a gente fala de história da população negra, né? Quem tem produzido essa história, né? Quantos pesquisadores, pesquisadoras negras nós temos? Hoje é uma disciplina obrigatória nas escolas. É obrigatória. Por exemplo, na UFG não faz parte da grade, né? No curso de história da UFG não. Porque, na verdade, ela não é obrigatória, né? Ela compõe uma legislação e nós estamos trabalhando, nós o Brasil, não a UFG. Porque isso é novidade para nós, nós estamos trabalhando para garantir a aplicação da legislação. Porque a ideia da obrigatoriedade também engessa. Eu tenho que discutir porque está no campo das relações. Sim, sim. Desculpa. Então, é isso. Então, enquanto nós não nos vermos, não estivermos na posição de sujeito, de produção, de saber, sujeitos de produção midiática, né? A visão vai ser sempre enviesada, sempre a visão distanciada, a visão do outro, a visão que o... A visão que o outro faz. Que o dominante produz sobre o dominado, né? Então, eu acho que tudo isso influencia, né? Porque é o imaginário de um determinado grupo sobre o outro, né? Que eu vejo na TV é isso. É como os brancos da elite brasileira nos veem. Nos veem como pessoas negras, nos veem como mulheres negras, né? Ali constitui o imaginário, a produção desse pensamento através das representações midiáticas. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo e você continua conferindo esse debate a respeito de racismo e sexismo na mídia brasileira no próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho